É, eu não sei, Apocão, mas eu fico com a ideia, eu fico com a percepção, velho, e a gente é completamente maluco de achar que não deve ser esses rounds, tá ligado? Porque, pô, cada vez que eu vou vendo e tal, mano, eu tenho a certeza absoluta que não se passa na cabeça deles que, tipo, não é pra ir, tá ligado, velho? Ah, mano, primeiro que a gente não é maluco, não, velho, a gente tá vendo o jogo e, cara, não é uma Farpas Brasil, mas a gente vê muito campeonato que tem times que são campeão e não são brasileiros, né? Então, a gente não é maluco, porque a gente tá vendo. Eu não fiz junto com você, você não tava narrando o EM Rio, o SL Pro League, que eu me lembro e você tava, então a gente não tá tão maluco assim, né? E, segundo que, velho, é duro, velho, e você sabe o que deve ter acontecido nesse round, né, Gal? Alguém falado, mano, tem dois caras que tá zoado, e aí os caras falam, opa, vamos lá, então. Pô, cara, é, dois caras que tá zoado, mas dois caras que tá com a bomba plantada tá escondido, velho, você pode morrer pra esses caras sem nem dar tiro, velho. É bem difícil, viu, Apocão? Esse rolê do cara zoado no pós-plante tem que tomar muito cuidado. Um cara que joga direito um pós-plante com 10 de vida, ele tá com 100 de vida, praticamente, velho. É, eu, eu, a minha percepção que eu tenho desse daí é a seguinte, velho. É, tudo isso que a gente sempre se fala passa pelo fato de você não ter uma lista de protocolos e procedimentos. Ah, eu concordo. Que os times, cara, não tem, tá ligado, velho? Já conversei, já, o que tem pra mim é pouco e é raso, tá ligado, velho? Tipo assim, 3x2, os caras tão com a bomba plantada. Mano, eu posso ir? Não. Mas e se tiver 2 zoado, eu posso ir? Não. Mas e se os 3 tiverem zoado, eu posso ir? Eu sei onde eles estão? Também não. Porra, mas peraí, e se desconectou, apareceu com... Não, também não, porque pode ser que desconecte e volte, tá ligado? Tipo assim, não adianta você ter um protocolo e você ter uma regra, se a regra é interpretativa. Você é árbitro de futebol agora pra interpretar? Ah, você não é, você é jogador. Então, você tem que ter ali na sua cabeça o conceito, claro, tá ligado? Eu tô dando um exemplo, que é um exemplo meio bobo, no sentido de, tipo assim, cara, tá 2x3, a bomba tá plantada. Ah, mas eu senti que dava. Você é astrólogo agora? Você é o quê? Você sentiu o quê, cara? Tá ligado, velho? Você não sentiu porra nenhuma, cara. Porque senão, cada um vai ter sempre uma desculpa pra descumprir, tá ligado? Você é sensitivo? O que que você é? Saca? Então, eu acho que tu... Ah, mas tem que jogar mais solto. Continua jogando, velho, tá tranquilo, velho. Mas, Gal, cara, eu vou te falar um negócio, velho. Eu, ó, eu vou te falar, eu vou te comprometer também. Eu vou pegar quando eu for fazer e passo aqui, falo com você e com o Michel. Eu vou fazer isso daí de novo. Eu fiz esse vídeo faz um ano, um ano, de que, Gal, o que você tá cobrando? Por isso que eu concordo, mil por cento, não são coisas que dá pra ser interpretativa. Não, não dá. Por exemplo, um 2x4, você não vai. Acabou. Acabou. Ponto final, velho. Põe um 3x2 pra nós, bomba plantada, gente. Beleza, beleza. Um 3x3 ali que, às vezes, é melhor guardar, mas você sabe que tem dois zoados. Existem coisas, então, você não tá cobrando muita coisa, tá ligado? Tipo assim, isso que você fala dos protocolos não é uma lista de 15 páginas, é uma parada de duas páginas. Você viu o que rolou agora? Contra eco, eu vou jogar assim. Contra forçado, eu tenho que priorizar uma dessas três formas. Contra rounds que eu não posso, assim eu não vou. Assim eu tenho que priorizar desse jeito. São poucas coisas, cara. E aí